Passei aqui e vai ser rapidinho pra falar com vocês, mostrar aqui o detalhe de uma produçãozinha que eu tô começando Que é a parte das encomendas, né? Enquanto eu não posso mostrar, gente, a produção que eu tô fazendo, eu vou fazendo outras coisas aqui também Tem alguém por aí? Deixa eu ver se sobe aqui comentário pra eu poder falar com vocês Boa tarde! Boa tarde! Tudo bom, Fati Artes? Oficina do Biscuit Tá entrando aí um bocado de gente Olha só, gente, nunca mais tinha aparecido aqui no Instagram fazendo live, né? Mas eu passei aqui rapidinho só pra mostrar esse moldezinho que eu tô aqui trabalhando com ele agora E aproveitar e chamar vocês pro especial hoje à noite, a segunda aula lá no meu canal Aolinhas da Paixão, hein? Especial Mar Encantado Que é o pré-lançamento do meu curso completo Vai ficar por pouco tempo lá no canal, então não percam Quero ver muitos bichinhos do fundo do mar Delicadinhos aí essa semana Tem esse molde Oficina do Biscuit Ai, que ótimo! Gente, ele tava ali guardadinho já há um tempão E fazia tempo que eu não mexia com ele Aí surgiu, né, uma produção aqui pra eu me fazer de lembrancinha Pra chá de baby Daí eu decidi trazer pra vocês essa ideia pra usar o molde de outra maneira Tá? Bem rapidinho porque eu tô com pouca bateria É só mesmo pra mostrar pra vocês aqui Eu já fui tirando alguns corpinhos Já fui colocando aqui E aí vou depois colocar o cabelinho nesse aqui também E olha só que fofura que fica, gente Oi, Déia, Andréia Boa tarde pra todo mundo E aí eu decidi passar aqui pra mostrar pra vocês que fofinho que tá Né? Que fofinho que é Tô usando aqui, ó Oi, Hugo! Ó, tô usando as massinhas da Inkway O moldezinho fofo da Simone Que é esse aqui que eu vou demonstrar agora Deixa eu falar o código dele pra vocês Tá aí no título? Mas é BB Paixão 489 E aí, gente, ó Tô usando o olhinho aqui Já pra passar as informações logo É o MC003 da Primor Biscuit Ele é um olhinho bem meiguinho, gente Bem infantilzinho E aí eu tô fazendo ele aqui Desse jeitinho aqui Fica super fofinho, super rápido de montar Com as cavidades Deixa eu mostrar o molde logo Ó, ele vem com a partezinha do bebê Tá? Ele vem com um chapéuzinho aqui Um bonézinho Que fica a coisa mais fofinha, gente Também é pra você fazer O uso do chapéuzinho Ele tem coração Tem um ursinho aqui Que dá pra colocar Junto com o bebê Uma gravatinha E uma mamadeira, né? Aí tem a estrelinha Os peizinhos E a chopeta Esse molde é legal, gente Pra gente ter A pronta entrega, né? Esses tipos de lembrancinha Tá? É bacana Porque sempre tem uma mãezinha Que chega querendo um Uma lembrancinha nesse estilo Assim, né? Um ímã de geladeira Alguma coisa Ó, eu vou começar então Sovando aqui E aqui é super simples Eu só coloco mesmo Aqui no molde Espalho aqui um pouquinho Pra parte da orelha E posiciono aqui dentro Ó, vou espalhando a massinha Aqui Nesses aqui que eu tinha tirado Eu não coloquei o ímã Logo na hora Mas é uma opção também, tá? Que agora eu vou fazer Nesse aqui pra vocês verem Você pode já colar o ímã Nesse momento E você já afunda aqui E fica ótimo O ímã que eu geralmente uso É esses moedas Assim, de um centímetro Um centímetro e meio Tá bom? Eu compro Mercado Livre Ou em loja de artesanato mesmo E daí Eu colo Com A cola branca Ou a cola instantânea Um pinguinho mesmo Já na massa úmida Por quê? Porque eu vou afundar ele aqui dentro Tá? Então Olha lá o lado certo do Do coisa Ixi Minha cola aqui Deixei aberta E ficou a crostrazinha aqui em cima Pronto Tá? Eu coloco só um pinguinho mesmo Bora minha filha Ao vivo Aí Vou pressionar lá dentro Ó E eu já deixo Esse ímã bem preso Tá? Dá uma sujadinha Nessa hora aqui Mas o que que eu faço? Pra mim não ficar pegando E sujando Eu já limpo Aqui O que precisa limpar Tá? E eu gosto de colocar Um pedacinho de Fita crepe Aqui Só enquanto eu tô Trabalhando Tá bom? Eu coloco depois também Se caso você for colar O ímã depois Você pode fazer isso também Depois Colocar a fita crepe depois Atrás Só pra não Sujar Mas por que que eu coloco logo? Porque ele fica rente E quando a pessoa coloca Na geladeira Não fica aquele vão aqui Do ímã saindo pra fora Fica já encaixadinho Fica bem bonito Então eu faço isso aqui Vou colocar o olhinho E essa é a primeira etapa Cadê a Simone? Tá por aí? Eu já vou colocar o olhinho aqui Esse aqui é bem miudinho Gente Ele é tão fofinho Vou colocar aqui Vou dar uma apertadinha Já pra entrar lá dentro Fica certinho E é só isso que eu faço agora Tá? Daí eu deixo secando Deixo secando numa Uma espuminha e tal Dá uma encolhidinha depois Né? Obviamente Porque tá na massa seca E aí a gente vem com Os detalhes Então eu vou pegar um que já tá seco aqui Pra gente fazer os detalhes Isso aqui é uma plaquinha Que eu coloquei No molde Né? Pra vocês poderem Por exemplo Colocar só a cabecinha Do bebezinho aqui E o nome da criança Escrito aqui Né? Com as mãozinhas segurando Ou com os pezinhos Aqui embaixo balançando Esse molde Dá pra fazer um monte de coisa Tá? A ateliê da Manu falou Não atrapalha o cabelo Então No caso de imã Eu não coloco o cabelo Aqui atrás Eu só coloco nas laterais Eu evito o gasto De fazer o cabelo Por completo Eu só coloco aqui Nessa parte da lateral E atrás fica o imã Entendeu? Então ele vai encaixar lá Certinho Aqui do lado A gente faz um acabamento De cabelo Vou mostrar Mas aqui atrás não Porque tem o imã Tá? Agora você pode fazer todo Com o cabelinho normal E colocar o imã Por último Depois quando a peça Estiver seca Colando atrás Com a T6000 Ou com a instantânea Tudo faz Vai do gosto aí de vocês Tá bom? Então vamos lá Vou pegar aqui A massinha Azul Que eu pensei Que eu tinha separado E não separei Mas vou separar aqui Oi, o Erlon Irmão Erlon A paz do Senhor Irmão Erlon Tá aí assistindo a live Olha isso Ó Então vou pegar aqui O azul Esse azul aqui É o azul celeste Da Inkway E aí já com a peça Sequinha Tá bom? Eu vou pegar A medida dessa plaquinha Eu fiz exatamente A plaquinha Pra usar como uma placa Mas a gente gosta De adaptar, né? Se é pra fazer O negócio ser mais rápido Vou pegar Essa quantidade Aqui da plaquinha Ó Vou tirar E vou só abraçar Aqui O bebezinho Tá? Coloco aqui pra trás Puxo aqui pra baixo Ó Nesses aqui Eu não coloquei o ímã Tá vendo? Porque foi só os primeiros Que eu fiz Depois foi que eu lembrei Que eu podia colocar o ímã Na cabeça Aí Tirei Vou arredondar Aqui embaixo Ó E aqui Atrás Eu já corto Pra deixar Bem retinho Também Porque se eu não vou Deixar Vão aqui Né? Aqui também eu não deixo Aqui tem que tá bem Retinho Tá bom? Vamos supor Que já tenha como Já tá com o ímã Aqui dentro Como eu fiz do outro E é legal o ímã Dentro também Porque ele dá uma estruturação Na cabeça Como se fosse ali Um preenchimento de bola Né? De isopor Ele já fica mais firminho A cabeça não encolhe tanto Daí aqui eu vou pegar A esteca gravata Que é a inseparável Aqui E vou fazer Alguns Desenhos aqui Né? Alguns detalhezinhos Como se fosse do Da mantinha Aqui Eu gosto de fazer aqui também Ó Bem simples Né gente? Super simples Na verdade Rapidinho de montar E vou pegar o cabelinho Vou fazer o cabelinho Estão conseguindo ver direitinho Né? Super rapidinho Esse marrom aqui Ó É o marrom terra Da Inkway Um pouquinho de branco E aí eu vou colocar Como eu falei Ó Aqui das laterais Não precisa ser Um cabelinho Completo assim Vocês podem fazer Por exemplo Só O bebezinho Carequinha também E colocar Ó Por exemplo Só aqui em cima Olha que bonitinho Olha que bonitinho que fica Né? Porque o bebezinho Tem uns que nasce Carequinha Mas tem outros Que já nasce Meio cabeludinho Então O cliente aí Vai escolher Ó Assim também Fica bem bonitinho Né? Pro tom de pele Olha aqui Eu usei o pêssego bebê Da Inkway Que ele já usa Direto do pacote O máximo que eu faço É misturar Tipo 100 graminhas De branco No pacote inteiro Mas se você quiser Usar direto do pacote A cor dele mesmo Fica assim Ó Fica nesse tom aqui Ó É um tom perfeito Que já pode usar Direto do pacote O pêssego bebê Tá? Ó Como eu coloquei o branco Ele ficou um pouquinho Mais claro Mas no pacote Assim Você usando direto do pacote Fica essa cor Fica muito lindo E aí O que que eu mais fiz aqui? Ah Vou colocar o cabelinho Né? Aqui Fiz aqui do ladinho Também Ó Então Quando eu uso o ima Atrás Encaixadinho Eu só Coloco o cabelinho Aqui do lado Que nem as meninas Dos apliques Né gente? As meninas do apliques Elas não fazem Aquele acabamento Ali atrás Boa tarde Isso O ima eu coloquei Dentro da massa Nesse caso aqui Que eu tirei O primeiro Né? Aqui atrás E eu tantei Com uma fita crepe Pra não ficar pegando E sujando Tá? Então Rafa Ele vai ficar Secando assim Já pra ficar rente Mas você pode colar Depois também Sem problema nenhum Pro ima ficar pra fora Oi Fê Oi todo mundo Boa tarde Pra quem tá chegando Ó Então se quiser fazer Um bebezinho Mais cabeludinho É só Colocar aqui Tem moldes também De cabelinhos Né gente? Que dá pra vocês Usarem aqui O Pierre tem um monte De molde de cabelinho De apliques Eu também tenho uns Mas os meus Eles Dá pra usar Uns apliques Maiores Acho que eu tenho Alguns que cabem Aqui também No site da Simone Tem E aí eu vou pegar A Chupeta de branco Pra dar o contraste Ó O moldezinho Pra quem chegou agora E não viu É esse Que é o Bebê Paixão O código 489 Tá? Aí ele vem A partir do corpinho Vem um chapéuzinho Ó Um boné Ursinho E tudo mais Aqui os peizinhos Se vocês olharem Na 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 Foto do molde Né? Tem outros Outros tipos de Combinações Que dá pra fazer Com esse molde Oi Lília Luna querida Não Regiartes O ímã não sai Depois não Não aparece não Ele fica a ponta aqui Ó Aparecendo né? Ó Depois que seca Eu tiro Ou tiro Ou deixo assim mesmo Tá? Que é pra não ficar sujando Eu costumo deixar A fita Pra o cliente Não ficar Pegando e sujando Porque esses ímãs Eles dão a sujeirada Né? Então aqui Eu vou pegar A Partezinha aqui Da Né? Chupeta É o mesmo modelinho Da chupeta Que a Simone Tem vários tamanhos E aí eu venho Coloco aqui E coloco o narizinho Por cima da chupeta Só um pontinho De nada Aqui ó No narizinho E já ficou Prontinho Né? Aí se você quiser Acrescentar O chapéu O bonezinho Né? Fazer um bebezinho Mais descontraído Você pode também Ó Já sai aqui No formatinho Do chapéu Ó Bem bonitinho Ó gente Que bonitinho Tá? E aí você vai Passar o blush Deixa eu pegar aqui Já vou terminar Rapidez Rapidez Aqui Ó Fazer o blush Tô usando o coral Da Sarah Manil E a sobrancelha Vocês podem fazer Com o pincel Ou com O Aquarela Né? Peraí que eu sujei Minha mão de blush Vocês podem fazer A sobrancelha Com o aquarelo Os risquinhos Assim ó Bem delicadinhos Tá vendo? Lápis aquarelável Pronto E olha que fofura Gente Super rápido Super fácil Né? Rapidinho Vocês montam Então dá pra fazer Muita coisa Aí esse molde Ele tem Essa parte que eu falei Que dá pra você usar Com uma plaquinha Aqui na frente Pra botar o nome Da criança Aí bota Né? Os bracinhos Tem um bracinho Aqui também Que eu não tinha mostrado Tem o pezinho Caso você queira Colocar o pezinho Pra fora Ó Boa tarde Pra quem tá chegando Olha o tamanho Desse pé Coisa fofa Coloca o pezinho Aqui E se quiser Colocar os bracinhos Também pode colocar Sem problema Você vai montar Do jeito que você Achar melhor Gente Deixa eu tirar aqui O bracinho Tem alguma dúvida? Não, né gente? É bem facinho Ó E aí você pode Colocar o bracinho Dele aqui Cortar, né? Colocar como se Ele estivesse saindo Aqui de dentro Aqui da lateral Pra cá Mas isso tudo É opcional Você pode fazer Só assim Ó Bem rapidinho Você monta E Inclusive Esse moldezinho Aqui Eu já vi Algumas meninas Usando e fazendo O poderoso chefinho Lembrancinha de maternidade Com o poderoso chefinho Por quê? Tem a gravatinha Aqui, ó E esse corpinho Faz a mesma coisa Ficou bem bonitinho Deixa eu tirar aqui Obrigada, Leia Ó Ah, Cantinho do Biscuit Diz que foi o primeiro molde Que ela comprou Na Simone Moldes Fica lindo Muito bom, né? Que legal Gente, eu não tinha feito Demonstração desse molde ainda Acredita? Eu acho que é a primeira vez Que a gente vai focando Nos lançamentos, né? E às vezes acaba Alguns ficam pra trás Mas eu vou sempre lembrando Resgatando Pegando alguns, né? Então, ó Dá pra fazer De muitas maneiras Com ele E eu queria trazer pra vocês Se vocês têm alguma dúvida Porque aqui é super ligeirinho Já vou desligar Minha bateria do celular Já tá no fim Eu entrei mesmo Só pra dar essa dica Desse molde Pra quem procura aí Moldezinhos de bebezinho Aproveitar que eu vou começar Essa produção pra uma amiga minha Ele fica fofo Fofo, fofo, fofo Aí aqui tem também A mamadeira Você pode dividir as cores Aqui na mamadeira Deixa eu pegar Um pouquinho do tom de pele aqui Coloca um pouquinho aqui Aí vem com o pincel modelador, né? Pra não estragar o molde Não pode ser nada pontiagudo Só mesmo aqui Coloca O restinho aqui pra ser o bico E tira o excesso Coloca um pouquinho mais de massa Aqui em cima, tá? Pro bico ficar só onde é Tem a marcaçãozinha lá E vocês olham direitinho Mas ele fica muito fofinho E dá pra você colocar junto Eu tô com pouca cor de massa aqui Que eu só tô usando esses tons Mas tem a gravata, né? Tem o pezinho Como eu falei Tem o ursinho Deixa eu misturar o ursinho aqui Pra vocês verem Eu vou deixar sal Um pedacinho aí Depois eu coloco lá no canal Mas eu só vou colocar no canal Depois do especial, né? Depois terminar essa semana Do especial Tá? Regia Arce perguntou Quanto sai mais ou menos cada um Então Eu não trabalho com a parte de Maternidade Eu tô fazendo isso aqui como Um presente Tá? Pra uma colega Uma amiga, uma irmã Da igreja Mas Se eu fosse cobrar Esse apliquezinho Creio que cobraria aí Em torno de oito reais O imã Tá? Dependendo do modelinho A partir de oito A unidade Ó, esse aqui tem Um Ursinho bem fofinho A partir de oito Porque ele tem um olhinho resinado Ele tem todas as etapas Tem um lacinho Tá bom? Então dependendo De mais detalhes que você colocar E você vai precificando Tem que fazer o cálculo Como eu não fiz Só tô jogando uma sugestão Pra vocês, tá? Porque realmente Eu não trabalho com esse Com esse nicho de maternidade Com frequência Mas Tá maravilhoso, né? Super facinho de fazer De usar E aí vocês podem adaptar Rapidinho e vender Tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado O imã Eu usei aqui O moeda De mais ou menos Um centímetro Ah, o tamanho Deixa eu ver Peraí Aqui tá seco já, tá? Tá bem sequinho Ele fica com cinco centímetros Ó É um tamanho bem bonitinho Deixa eu virar pra cá Ó Tamanho bem bonitinho Pra lembrancinha Né? A Jambis Creek Tinha perguntado Cinco centímetros Então é um tamanho Bem bom Bem bonzinho Tá bom? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Demonstraçãozinha rápida Rapidinho, rapidinho Lembrando que os olhinhos São lá da Primor Biscuit O código é esse OMC003 Tamanho PP E o molde é lá da Simone Moldes Minha parceira www.simonemoldes.com.br Massinhas da Inkyway Usei o tom de pele O pêssego bebê Pro cabelinho marrom terra E aqui o azul celeste E a cola instantânea Da Tecbond Certo? Um beijo Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau, tchau, gente